Eu acho que eu tô viciado nela, louco apaixonado, não vivo sem ela Esse amor tá fora do normal, coisa especial Que bicho tá falando de quem? Tô falando da pepeca dela, baby vai relaxar Calma, 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 Ria, calma, não é tu agora não Eu tenho uma proposta pra você e tu não vai se arrepender Vem cá mulher que eu vou te dizer Que tal nós dois dentro do carro fazendo aqueles amassos Tu de quatro e eu te taco, taco, baby vai relaxar, deixa acontecer Que minha rola vai você 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 Eu te taco, taco, tu de quatro é o pele, a pele que ela gosta Vem de quatro, vem de quatro, toma, toma, só gostosa Vem de quatro, vem de quatro, toma, toma, só gostosa Eu taco, 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 é o pele, a pele que ela gosta Vem de quatro, vem de quatro, toma, toma, só gostosa Eu taco, 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 é o pele, a pele que ela gosta Baby, vai relaxar, deixa acontecer Que minha rola vai em você E a mais uma do real É o dom, pô O verdadeiro dom, malvado tem nome VT Eu tenho uma proposta pra você E tu não vai se arrepender Vem cá, mulher, que eu vou te dizer Que tal nós dois dentro do carro Fazendo aqueles amassos, tu de quatro e eu te taco, taco Baby, vai relaxar, deixa acontecer Que minha rola vai em você 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 Que me arrola, vai você Que me arrola, vai você Que me arrola, vai você Baby, vai relaxar Eu acho que eu tô viciado nela Louco apaixonado Não vivo sem ela Esse amor tá fora do normal Coisa especial Que bicho tá falando de quem? Tô falando da pepeca dela